Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algo que eu acho muito legal, que a Holanda oferece para quando você está grávida, que é a famosa Baby Box. E aí existe uma variedade de lojas que você pode fazer o cadastro, eles enviam um código e você vai até a loja, algumas até entregam também, mas você vai até a loja, mostra o seu código e pega a sua caixa de forma gratuita. A única que eu tive que pagar foi essa daqui da Etos, que é uma das farmácias aqui. Ela custou 4,95 euros. As outras foram totalmente gratuitas, eu só mostrei o código e peguei. Essas aqui estão as mais famosinhas, eu acho, mas existem mais variedades. Eu vou me inscrever em outras também, por enquanto eu só me inscrevi nessas. E eu vou deixar aqui nas informações uma lista com todas as lojas possíveis, que se você mora aqui na Holanda, você tem acesso para pegar a sua Baby Box. Então vamos começar pela Baby Dump, depois eu venho aqui para as outras. Essa é uma loja bem grandona, onde tem tudo de bebê. Ela não é uma caixinha muito pesada, é ok de levar. E vamos ver, né? Daí tem essas duas imagens aqui, ó. O bebê e da mãe com o bebê. Ó, a primeira coisa aqui grandona que veio é um Baby Book. Ai, que legal. Eu acho que é para você acompanhar o primeiro ano, né? É, que fofinho. Ó, que fofinho. Gostei já. Aí você vai preenchendo com as informações do bebê. Muito fofo, gostei. Então, Baby Book. Veio aqui também. Acho que é uma lista. É. É uma lista do que para montar o seu enxoval, tipo isso, sabe? Que você pode comprar lá na Baby Dump. Que massa. Um cabidinho. Ah, que fofinho, ó. Que mais. Isso aqui eu acho que vai demorar para usar, né? Mas é bom ter para o futuro. Mas não vai ser necessário agora, acredito. Com certeza não, quer dizer, né? Colherzinhas para a introdução alimentar. Interessante, né? Gostei da cor também, esse verdinho. Olha, isso aqui é legal. Baby Flash. Uma madeira dessa marca, que eu ouvi falar que é boa também aqui. Lancenon. Não sei como que fala. Mas olha. E isso daqui é um... Ó, que fofinho. Macacãozinho pequenininho. Um bode, né? Bode? Macacãozinho? Rumper? Como é que a gente chama isso aqui mesmo? Body, né? Aqui na creche a gente chama de Rumper. Ai, que bonitinho. Ondertier. Muito fofinho. E... Uma chupeta. Que eu posso discutir isso num próximo vídeo, mas pretendo não dar chupeta. Vamos ver, né? E uma meinha. Ó, branquinha, fofinha. Gostei. Primeira vez que eu faço um vídeo assim. Unboxing. Espero que esteja bom. Mas eu... Aí vocês deixam os comentários aí, as avaliações de vocês. Bom, então isso foi da... Baby Dump. E eu gostei, particularmente. Né? Gratuito. Muito bom. Vamos para a próxima caixa. E essa daqui é da Etos. Que é uma rede de farmácias aqui. Essa, como eu falei, foi a única que eu paguei. Um custo extra de 4,95 euros. Ela já é um pouquinho mais pesadinha do que a da Baby Down. E maior também, né? Vamos ver o que tem dentro. Tô bastante curiosa. Espero que seja bom pelos 4,95 a mais, né? Que teve que pagar. Ah, olha só. Vamos ver o que tem aqui dentro. Começando aqui. Tem um... Esses paninhos aqui, é muito comum aqui. É... Que você coloca a mãozinha aqui dentro, né? E é paninho pra limpar, assim, o corpinho. Enfim, até os holandeses adultos, às vezes, usam isso pra tomar aquele banho, assim, sabe? De paninho. Então, isso aqui é muito comum aqui. Então, acredito que esse seja um paninho, né? E daí veio aqui também um cartãozinho dessa marca. Essa marca aqui é o Little Dutch, que é muito famosa aqui também. E tem coisinhas tão lindas, tão fofinhas. As coisas são um pouquinho carinhas deles, mas parece de boa qualidade. E veio um... Isso aqui é como se fosse com os confetinhos, sabe? Nossa, que a gente conhece. E eles costumam colocar nessa bolachinha que tá aqui na imagem. Quando a criança nasce, e se é menino, eles colocam esses confetinhos aqui na cor azul. E se é menina, na cor rosa. E essa bolachinha, eles colocam manteiga e esses granuladinhos por cima pra comer. Tanto que na maternidade, no hospital, eles geralmente oferecem, assim, pro pai e pra mãe, assim, que o bebê nasce. Então, interessante, né? Algo mais cultural aqui. Também tem esse iogurte, da Organix, manga, pera e granola. E o que mais? Ah, essa marca aqui é muito conhecida, bem famosa aqui, que chama Veleda. Eu não sei se tô falando certo, mas esse aqui é um hidratante. É, um creminho hidratante pro bebê. Olha só. Essa marca é bem famosa aqui também. Gente, mais uma chupeta. Quem quiser chupeta, tô doando. Tem duas já. Ah, essa marca aqui também é bem famosa, que é a Naif. Isso aqui é um creminho também pra acalmar a pele irritada. Com assaduras de fralda. Olha só. Interessante. Essa marca também falou muito bem dela. Um pacotinho de fralda, tamanho 2, de 3 a 6 quilos, da marca Etos. Esse negócio de fralda, não sei nada ainda, gente. Qual marca é boa? É, depende muito também do bebê, né? Tem bebês que tem a pele mais sensível, e daí não é toda a fralda que dá pra usar. Enfim, acho que isso eu só vou conseguir entender e aprender melhor quando chegar mesmo. Tipo aquelas tagzinhas que a gente coloca geralmente na porta do hotel, né? Que você pode entrar e não pode entrar. Enfim, acho que é isso. Pra colocar na porta da maternidade, será? Deve ser, né? Isso daqui... Aparece alguns cupons de descontos de algumas marcas. Deixa eu ver. É, pelo que eu entendi é isso. Cupons de desconto, assim, pra você pedir alguma coisa no site. Algo do tipo, tenho que ler com mais calma depois. E veio também dois boxpáquias, que é aqueles macacões, né? De dormir. Olha. Tipo pijaminha. E veio na corzinha rosa. Mas ok. Tudo bem também, né? Não chega a ser um rosa choque, enfim. Mas lintinho, ó. E também um lenço umedecido da mesma marca, que é a Naish. Olha só. E é isso, gente. É isso que veio da nossa baby box da Etos. A próxima caixa é da Kraudvat, que é uma rede também muito famosa de farmácias aqui na Holanda. Essa daqui eu não paguei nada, e eu confesso que ela é pesadinha. Vamos ver o que tem dentro. E eu ouvi falar muito bem dessa caixa aqui. Vamos ver aqui. Olha dentro como que veio. E bem aqui de cara veio um duplo, que é aqueles blocos, né? De montar. É, que dá pra você fazer um patinho. Mas aqui tá falando de um... Será que é um mês e meio pra cima? Acho que é, né? Um mês e meio pra cima. Ou vai de um ano pra cima. Acho que deve ser meses, né? Enfim. Deixa eu ver aqui mais. Lencinho umedecido da Pampers. Esse aqui... Isso aqui eu acho que é mais pra higiene dos locais. É um multiuso lenços umedecidos. Mas com certeza não é pro bebê. Já pensou passar um desse? Não, esse... Ah, aqui, ó. É isso mesmo. É de limpeza isso aqui. É. Pra banheiro, pra cozinha. Ah, pra limpar os brinquedos da criança. Ok, é um paninho, é um mensinho umedecido multiuso. Não é pro bumbum do bebê, hein? É... Um pacote de absorvente. Bom, porque no pós-parto eu tô aprendendo tudo isso ainda, gente. Mas você continua sangrando, né? Então... Isso aqui vai ser importante. Interessante. É da marca Krautvatt também. Isso aqui, iPad. Aquele negocinho que coloca debaixo do olho aqui, na olheira. Ó. Interessante, né? Que essa caixa tá vindo coisinhas pra mãe também, não só pro bebê. Mais lencinho umedecido. Baby Dukias. Pra peles sensíveis. Da marca Krautvatt. Mais uma fralda. É, mas isso aqui é pro bebê. Não é a fralda da mãe. É... E esse aqui é tamanho 2 também, de 3 a 6 quilos. Da marca Krautvatt. Não sei dizer se essa marca é boa. Se você é mamãe e mora aqui na Holanda e conhece essas marcas, me conta o que vocês acham. Qual que funcionou pra vocês em casa. Se essas marcas próprias das farmácias são boas. Até no Albert Heijn também tem, que é o mercado. Aqui tem a própria marca da fralda. E a gente usa ela na creche, por exemplo, no trabalho. Esse daqui é também uma marca muito famosa aqui. Ziltsal. Não sei se eu estou pronunciando certo. Mas isso aqui é um... É um gel lavante. Um sabonetinho. Ó. Deixa eu ver o cheirinho dele. Bem cheirosinho. Esse daqui é uma... O que é isso, gente? De 0 a 5 anos. Ah, é pasta. É, pra limpar os dentinhos. Nossa, eu preciso pesquisar isso também. Tem que passar alguma coisa no dentinho. Claro, não tem dente ainda, né? Recém-nascido. Mas precisa já passar alguma coisa? Alguém sabe me dizer? Preciso pesquisar isso. Mas enfim, é uma pastinha dental. Esse daqui é um... Isso também é um sabonetinho de banho. Dois em um. E é da marca Krautwatt. Não sei também se é bom. Tudo isso eu vou descobrir agora, né? Depois eu venho contar pra vocês. Esse daqui é um hidratante pra pele sensível. Acredito que esse vai ser mais pra mãe, né? Do que pro bebê. E também da marca Krautwatt. Deixa eu ver o cheiro dele. Ok. Cheirinho gostoso até. Deixa eu ver o cheirinho desse aqui do... Pro bebê. Também cheirinho de bebê. Bom. Cheirosinho também. Deixa eu ver o que mais. Baby Kids. É um shampoozinho. Da Happy Earth. 100% natural. Olha, é uma madeirinha da marca Krautwatt também. Bem fofinho, ó. Isso aqui também é da marca Naive e é um baby cream. É um hidratante pro bebê e pra crianças também. Esse daqui é vitamina, magnésio, mama and baby mold. Interessante. Será que eu posso tomar esse aqui? Quantos vem? Ah, não dá pra abrir aqui. Ah, vem cinco cápsulas nesse daqui. Preciso pesquisar. Magnésio. Mostrar. Esse aqui é lacinho de cabelo. Interessante. Tava precisando, ó. Gostei. Lacinho de cabelo. O que mais? Mais uma tapoer, um potinho, pra colocar o que você quiser. Interessante. Uma meinha branquinha também, de 0 a 6. Fofinho. E... Esse aqui é tipo aquelas amostrinhas, sabe? É uma máscara, um creme revitalizante. Tem que ver os ingredientes, se pode, se eu posso passar já, né? Às vezes tem algum ácido, alguma coisa que não pode. Mas interessante. Esse aqui, acho que é, com certeza, é pra nós, né? Pras mamães. Isso. Isso aqui também é um creme dental. Aí, esse eu acredito que é para a mãe. É porque não tem nada escrito aqui de idade, sabe? Igual o outro. Mais um creminho dental. E um livrinho. Ah, que legal. Com cupons de descontos, ó. Cupons de descontos de diversos produtos. E dá pra você comprar depois. Mais um folheto. Ah, é de... Pra acompanhar o crescimento, tá vendo? Daquele parque que a gente já foi e tem vídeo aqui no canal, que é o F-Telling. Interessante. Talvez tenha algum cupom de desconto, não sei. Tem que ler direitinho. Ótimo. Uma bolsa. Que eu tinha visto mesmo no site que vem uma bolsa. E olha que bolsa legal. Grandona e bem resistente também. Gostei. Só pela bolsa já gostei. É claro que as coisinhas que vem também é muito legal. E eu vou usar com certeza essa bolsa. Gente, gostei da caixa da Cloud Vats. Acho que valeu a pena. Claro que valeu a pena, porque é gratuito. Paguei nada por isso. Gostei. Muito bom. Essa aqui é uma caixa bem famosa da pré-natal. Chama Blydos. The Blydos. Vou tentar abrir aqui. Acho que não vai pesar de usar a tesoura essa. Bom, é assim que aparece. É assim que você abre a caixa. Vamos ver então. Aqui de cara, o maior é a fralda. E é da marca Pumper. Que a gente ouviu falar muito bem, né? Dessa marca. E aqui é tamanho 1, de 2 a 5 quilos. Tem 26 unidades. Muito bom. O que mais? Ó, que fofinho. Uma meinha da própria marca do pré-natal. E da cor que eu gosto. Tudo que é neutrinho, eu estou assim, apaixonada. Olha que fofinha. Adorei. E mais? Chupeta. Gente, 3 chupetas já. Quem quiser, pode chamar lá no meu Instagram. Uma papinha. Tá. Papinha. Só se eu for comer isso aqui, né? Porque você não vai dar isso para o bebê recém-nascido. É. E aqui fala também de 4 a mais, né? De 4 meses para cima. Mas, enfim. Experimentar depois para ver se é bom. Uma garrafinha d'água. Ok. Papinha, garrafinha d'água, eu estou achando bem estranho. Mas ok. Ah, isso aqui também estou achando bem estranho. É uma pasta de amendoim. Gente, para que colocar uma... Claro, isso aqui é tudo para a mãe, né? Mas, para que? Eu preferia que viesse alguma coisa para o bebê, em vez de uma pasta de amendoim. Mas ok. Uma coca zero, sem açúcar. Tá bom. Eu ouvi falar tão bem dessa caixa, né? Agora eu estou... Calma, calma. Vamos terminar. Uma pomadinha, que é essa marca que é bem famosa aqui também, Sudocream. Pomadinha de assaduras. E uma madeira da Philips. Uma madeirinha fofinha, bonitinha. Ok. E agora o que temos aqui é cartõezinhos de descontos, né? Que quase todas vieram, algo assim. Cartãozinhos de marcas, né? Então, a Philips, que devem ser parceiros que ajudam a fazer a caixa e a distribuir de forma gratuita, claro. Então, você precisa de parceiros. Então, vários desses com alguns descontos ou mostrando produtos. Depois tem que ler também. Gente, e foi isso da caixa Bly-Dos. Eu sinceramente esperava mais dela. Por falarem que ela é famosa e que é muito boa. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante das caixas. Apesar de algumas coisas meio nada a ver, né? Como uma pasta de amendoim e uma coca zero. Mas ok. Achei bem interessante a ideia das caixas. É claro que a partir do momento que você se inscreve, você começa também a receber alguns e-mails de propagandas, né? Dos produtos que são os patrocinadores das caixas. Então, eles começam a enviar para você ofertas, enfim. Mas é algo que você pode também depois cancelar com o tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber dessas informações, né? De ter acesso às caixas gratuitas aqui na Holanda. Acho que isso é uma informação que é importante compartilhar. Porque tem algumas gravidinhas que moram aqui ou que estão chegando grávidas que não sabem sobre isso. E me conta aqui nos comentários qual foi a sua caixa preferida. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti